Agora sim, estamos ao vivo pela plataforma do Facebook, pelo Instagram, YouTube e pelo Bunker da Cultura Web Rádio. Vamos, vamos, está tudo certo. Vamos lá, hoje eu trouxe dois temas para a gente dar uma analisada. Se fala tanto em pobreza, combate à pobreza e se luta por esse, alguns dizem mal da humanidade, a pobreza é o mal da humanidade, não, todo mundo nasce pobre, a pobreza ou a riqueza é uma consequência da vida que as pessoas acabam cursando. E eu trouxe um artigo que eu gostaria de expor para vocês, que é de um alemão chamado Rainer Zittelmann. Ele é doutor em História e Sociologia e também professor em Berlim, que ele nos traz uma visão bem interessante, bem atual a respeito da riqueza e da pobreza. Muitas pessoas acreditam que os ricos só se tornam ricos à custa dos outros. Essa é a visão clássica que a gente vê da ala marxista ou da ala da esquerda política. Essa visão de mundo também é chamada de pensamento de soma zero, porque seus adeptos consideram a vida econômica como um jogo de soma zero, assim como o tênis, onde um jogador tem que perder para outro ganhar. Em seu poema Alphabet, o poeta alemão Bertolt Brecht formulou essa mentalidade de soma zero da seguinte forma. O pobre homem disse pálido. Se eu não fosse pobre, você não seria rico. Embora esse pensamento seja muito comum, é totalmente errado, como demonstrado pelos incríveis desenvolvimentos na China nas últimas quatro décadas, nos últimos 40 anos. Em nenhum outro momento da história, tantas pessoas escaparam da pobreza extrema em tão pouco tempo quanto na China. De acordo com números oficiais do Banco Mundial, o percentual de pessoas extremamente pobres na China, em 1981, era de 88% da população. Em 1990, nove anos depois, caiu para 66%. E até 2015, ou seja, em torno de oito anos atrás, apenas 0,7% da população chinesa estava vivendo em extrema pobreza, ou seja, de 1981 a 2015, a China praticamente zerou a pobreza. Neste período, o número de pessoas pobres na China caiu de 878 milhões de pobres para menos de 10 milhões. O milagre econômico chinês começou com as reformas econômicas de Deng Xiaoping. Foi Deng Xiaoping quem declarou, deixa algumas pessoas ficarem ricas primeiro. Nas décadas seguintes, o Estado chinês permitiu a propriedade privada dos meios de produção e permitiu que o livre mercado exercesse maior influência. Apesar do Estado ainda exercer um forte controle sobre a economia, seu papel foi bastante reduzido desde o período do Mao Tse-Tung. Sob o Deng Xiaoping, zonas econômicas especiais capitalistas foram criadas em toda a China. Mas, sob Mao Tse-Tung, a China não tinha nenhum bilionário. Em 2010, no entanto, o número subiu para 64, graças às reformas capitalistas de Deng Xiaoping. Hoje, existem 324 bilionários na China. Isso sem contar com os 71 bilionários de Hong Kong. Hoje em dia, nenhum outro país do mundo, exceto os Estados Unidos, tem tantos bilionários quanto a China. Se a teoria da soma zero estivesse correta, esse desenvolvimento seria impossível. Mas as crenças de soma zero estão erradas. O declínio acentuado da pobreza e o aumento dramático simultâneo do número de bilionários são apenas dois lados da mesma moeda. A maioria das pessoas ricas não se torna rica porque tira dos pobres, mas porque cria um grande benefício para os outros. Jack Ma é o homem mais rico da China. Ele tem uma fortuna hoje, mais ou menos calculada, em torno de 35 bilhões de dólares. Ele ficou tão rico porque fundou a Alibaba e outras empresas de sucesso que atenderam às necessidades de centenas de milhões de seus concidadãos. Ou seja, ele viu uma oportunidade, abriu uma empresa, tinha público para consumir o produto dele e ele ficou bilionário. Uma rápida olhada na lista da Forbes dos bilionários do mundo revela que quase todos na lista ficaram ricos como empreendedores ou porque continuaram os negócios que seus pais haviam fundado e os levaram para o próximo nível. A maioria das dez pessoas mais ricas do mundo são empreendedores autônomos. Jeff Bezos, por exemplo, o homem mais rico do mundo com patrimônio líquido de 131 bilhões de dólares ficou rico de maneira semelhante a Jack Ma, ou seja, através do comércio eletrônico. Bill Gates, segundo homem mais rico do mundo e o mais rico por um longo tempo, não ficou rico tirando nada dos pobres, mas dando algo ao mundo. Isso não é uma referência aos bilhões que a fundação Bill Gates doou para causas filantrópicas, mas ao hardware e o software de computador, incluindo os programas do Office, que muitos de nós usamos todos os dias. Ou seja, ele promoveu alguma coisa para que uma grande parcela das pessoas pudessem usufruir. Ele não usou o robô, muito pelo contrário. Larry Ellison, número 7 na lista da Forbes, construiu sua riqueza em software para bancos de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ele é seguido por Mark Zuckerberg, no número 8, que teve uma ótima ideia com o Facebook. Se não fosse uma ótima ideia, o Facebook já tinha morrido. Muito pelo contrário, as pessoas estão ligadas, interligadas e conectadas ao Facebook. O Mark Zuckerberg, por exemplo, hoje, a fortuna dele gira em torno de 2 bilhões de dólares e quase 2 bilhões de usuários. Larry Page e Sergey Brin, nos números 10 e 14 da lista da Forbes, ficaram ricos porque desenvolveram o mecanismo de busca de maior sucesso no planeta. Ou seja, os grandes ricos, os grandes milionários, bilionários, não tem nenhum corrupto ladrão aí. Todos eles usaram o cérebro, usaram a cabeça, trabalharam, gastaram o seu tempo, o seu capital, para poder criar algo que satisfazesse as necessidades da grande maioria e lucraram com isso. Por óbvio. Por óbvio. Ninguém vai trabalhar de graça. Só na cabeça dos esquerdistas que o cara inventa alguma coisa e ele tem que socializar de graça. o único que literalmente socializa algo de graça é o Estado. O Estado vive socializando coisas para a sociedade. Socializa a cultura, eventos de graça, um monte de coisa. O Estado adora promover qualquer coisa para a sociedade de graça. O problema é que de graça não existe nada. alguém está pagando. E no caso do grande promotor de eventos gratuitos que é o Estado, quem paga são os contribuintes pagadores de impostos. O pensamento de soma zero não é apenas equivocado, mas também tem um impacto negativo em cada um que nele acredita e na sociedade como um todo. Psicólogos, por exemplo, descobriram que o pensamento de soma zero é uma grande fonte de inveja. Qualquer um que acredite que a única maneira de se tornar rico é as custas dos outros, naturalmente sentirá inveja e invejará os ricos por sua riqueza. essa mentalidade de soma zero também é a base das teorias socialistas que trouxeram tanto sofrimento à humanidade nos últimos cem anos ou mais. Bertolt Brecht, o autor do poema citado no início, não era apenas um poeta, ele também era um socialista, um socialista ardoroso que reverenciava Iosef Stalin. Qualquer um que acredite que só é possível ficar rico às custas dos outros criou uma barreira para o seu próprio sucesso. Pessoas honestas que acreditam que os ricos são todos criminosos nunca se esforçarão para se tornarem ricas. crenças na soma zero funcionam como uma barreira psicológica inconsciente contra a riqueza e pessoas sem escrúpulos morais que pensam em termos de soma zero podem até se encontrar atraídas por uma vida de crime. Em todo o mundo as prisões estão cheias de pessoas que achavam que só poderiam ficar ricas às custas dos outros. Os fatos contam uma história completamente diferente. Como demonstra um exemplo chinês a maior história de sucesso econômico da história da humanidade começou com a percepção de que em vez de prejudicar a sociedade todos se beneficiam quando as pessoas se tornam ricas ou mesmo super ricas como empreendedoras. Não é apenas o pequeno número de bilionários que lucraram com as reformas econômicas da China mas também e mais importante ainda as centenas de milhões que anteriormente viviam em pobreza extrema no estado chinês. não é difícil não é complicado a gente entender certos conceitos certos fatos certas teorias se a gente abrir o nosso horizonte e querer entender aquilo que está sendo exposto. agora como diz aquele ditado palavras o vento leva a pessoa pega as palavras que apreende as palavras ou apreende as informações que ela quer ninguém consegue apreender tudo que passa pela frente agora o que está faltando e há muito tempo é o que eu chamo de seleção as pessoas precisam entender que informação rápida imediatismo sensacionalismo não informa são palavras que o vento leva o que ela o que lhe agrada aos ouvidos e lhe emociona e replica nas redes sociais sociais amanhã ela não vai mais lembrar agora uma boa informação o conhecimento o entendimento a compreensão de algo exposto para ela que ela realmente apreende isso ela não vai esquecer nunca e vai fazer uso bom uso do que ela apreendeu é aquela coisa a tecnologia ela é ela é necessária hoje ok ela é necessária a tecnologia ela ela apressa ela agiliza agiliza porém se essa tecnologia ela é mal usada e se essa tecnologia ela passa a se tornar o pilar do conhecimento e da informação aí é que as pessoas acabam caindo na esparrela do sensacionalismo e do imediatismo porque toda informação rápida consumível a gente não consegue apreender primeiro porque ela chega de uma forma muito rasa e segundo é é uma informação que vai mexer com a emoção e não com a razão não adianta as pessoas reclamarem que ai quanta gente ignorante ai porque as pessoas não entendem as pessoas não estão capacitadas as pessoas isso as pessoas aquilo mas como eu disse na última quinta-feira no nosso podcast de quinta as pessoas reclamam mas continuam se mantendo no mesmo erro elas reclamam numa série de 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 problemas trazidos ou desenvolvidos pela tecnologia que alienou as pessoas que emburreceu as pessoas que não deixam as pessoas evoluírem intelectualmente compreenderem os fatos e as e o conhecimento que elas necessitam para que elas possam viver melhor ter entendimento melhor dentro dessa realidade mas elas não se descrudam do veneno elas continuam ali agarradas no veneno achando que aquele veneno é o o salva-vidas perpétuo das pessoas sem a tecnologia sem a a o imediatismo e o sensacionalismo que a mídia promove elas elas vão ficar no limbo muito pelo contrário a tecnologia é excelente precisamos aprender a lidar com ela a usar ela melhor em benefício de todos tem um ditado muito antigo deve ter uns quatro cinco mil anos que diz só o conhecimento salva o problema é que não avisaram para esse povo que fica aí replicando em rede social e que fica achando que mídia rede social e manchete sensacionalista é o suficiente eles eles particularmente estão se anulando dentro da sociedade da informação porque elas utilizam mal a agilidade da tecnologia em prol de conhecimento e o que as pessoas fazem hoje é fazer uso de informação descartável consumível informação consumível e não conhecimento boas ideias são fundamentais na guerra contra ideias ruins escrevendo décadas atrás um economista um filósofo economista o Hayek ele observou que em todos os países democráticos prevalece uma forte crença de que a influência dos intelectuais na política é insignificante o Hayek admitiu que isso era verdade na medida em que eles podem influenciar o voto popular em questões nas quais eles diferem das visões atuais das massas mas o Hayek ainda alertou que durante períodos um pouco mais longos eles provavelmente nunca exerceram uma influência tão grande como fazem hoje quando se fala em intelectuais que influenciam a política nós estamos falando de que nós estamos falando de professores mestres doutores especialistas em direito economia sociologia filosofia pessoas intelectuais o problema é que nas últimas três décadas os intelectuais eles desenvolvem o conhecimento das suas determinadas áreas mas carregado lotado de ideologia marxista um exemplo eu posso dar essa semana houve por exemplo o pronunciamento de um professor doutor da UNB que foi chamado na CPI do MST aonde foi exposto para ele inúmeros dados de ações que a gente pode chamar de criminosas e esse professor que é um intelectual extremamente gabaritado uma pessoa já com uma carreira na área da sociologia muito grande chegar e dizer com um sorriso no rosto de que o MST ele não praticou nenhum crime até hoje é que o MST ele ele tem uma outra visão de mundo eles praticam as práticas do MST são uma maneira objetiva de um grupo de pessoas que tentam construir o mundo ideal para elas e isso é a maior prova de que a intelectualidade brasileira vem há mais de 30 anos trabalhando para o desenvolvimento e a doutrinação e a implementação e a manutenção do pensamento e do poder da esquerda dentro do estado brasileiro se ele realmente fosse um intelectual isento ele não sairia com essa essa afirmação de que nada do que o MST fez até hoje foi algum tipo de crime e justificando com essa essas máximas de construção de visão de mundo que é são os jargões utilizados pela esquerda intelectual para justificar os atos criminosos revolucionários e por aí vai hoje o papel dos intelectuais é mais reconhecido pelo menos no papel de educadores em escolas e faculdades na formação da ideologia do público em geral os intelectuais eles têm que trabalhar com o conhecimento da área deles só que o conhecimento da área que eles se especializaram ficou em segundo plano eles utilizam o conhecimento para justificar a doutrinação e para justificar o projeto político que vem sendo implantado ao longo das décadas eles inverteram as coisas primeiro a ideologia depois o conhecimento o conhecimento está sendo usado para o projeto ideológico e essa é a função dos nossos intelectuais e isso não vem dos últimos 30 anos não isso vem lá na década de 70 nós já tínhamos uma grande parcela da intelectualidade brasileira atuando em prol da ideologia marxista no Brasil mas o poder desses intelectuais se estende além até mesmo das escolas e universidades de fato é impossível recorrer a qualquer instituição ao que parece onde as pessoas em posições de liderança não pressionem por um controle governamental cada vez maior sobre nossas vidas as instituições permeadas por essas ideias incluem aparentemente a maioria das instituições culturais educacionais comerciais e religiosas isso não é um acidente o público em geral foi profundamente afetado ao longo das décadas pelo que o nosso amigo Hayek chama de os negociantes profissionais de ideias de segunda mão que garantiram que qualquer pessoa que entrasse em contato com essas instituições fosse ensinada sobre a importância da ideologia intervencionista moderna afinal como observou o Hayek o socialismo nunca e em lugar nenhum foi a princípio um movimento da classe trabalhadora em vez disso há muito tempo há muitas décadas o movimento socialista é dominado por artistas gerentes professores líderes religiosos que continuamente inserem essas ideias na vida diária daqueles sob sua influência muitos oponentes do socialismo e do intervencionismo estatal assumem erroneamente que essas ideias podem ser detidas no nível político que se alguns lobistas e ativistas políticos forem empregados o sistema político estará protegido de más ideias aqui aqui a gente pode dar um bom exemplo um exemplo muito bom e muito recente todo mundo ou uma grande maioria da sociedade brasileira achou primeiramente que com um petrolão um lava jato e com o impeachment da Dilma o Brasil iria abandonar o socialismo todo mundo achou que tirando a Dilma do poder aquele impeachment e colocasse o Michel Temer para termos uma eleição democrática legal dentro dos parâmetros da constituição que a nossa constituição é uma constituição marxista tudo fosse se resolver não é assim não é assim a democracia ela não é antídoto para socialismo ativismo político raso como é feito no Brasil onde deputados senadores ministros e a maioria das pessoas que estão muito próximas à política elas acham que ficar fazendo noticiário nas redes sociais de tudo que acontece no congresso vai expor as maracutaias do governo da esquerda ou tentar desmoralizar os políticos de esquerda isso aí vai evitar vai acanhar o socialismo ou vai ajudar a fazer com que o povo não vote mais não escolha mais políticos de esquerda de que maneira isso aí é só mesmo para a pessoa que a gente pode chamar literalmente de ignorante político isso não existe no momento que a pessoa acredita na política como forma de combater uma má ideia ou um projeto ou um processo em andamento achando que a política e o legalismo vai combater aquilo é porque ela desconhece todo o cenário ela não tem conhecimento do cenário ainda mais aqui no Brasil onde nós temos 36 partidos todos eles de esquerda todos eles inclusive o PL é um partido de esquerda nós não temos não existe direita no Brasil desde os anos 40 toda política nacional hoje ou ela é centro-esquerda ou ela é esquerda fim da linha ah mas e aqueles que defendem o livre mercado os liberais os libertários ó defender defender capitalismo não quer dizer que tu tá que tu é uma pessoa antissocialista que capitalismo é um sistema econômico e socialismo é um sistema político o capitalismo ele tanto alicerça a democracia como o sistema político assim como o socialismo também precisa de capitalismo pra sobreviver então essa coisa de os liberais os libertários são tudo de direito não eles podem ser de direito no no quesito economia mas politicamente eles podem ser podem ser social-democrata sendo liberal e daí qual é o problema o PSDB não foi o que instalou o neoliberalismo no Brasil é um partido esquerda e eles eram liberais na economia mas essa fase do jogo já é tarde demais em um país democrático as ideias socialistas intervencionistas ganham força apenas quando são apoiadas ou pelo menos toleradas por uma parcela considerável do público em geral e como é fabricada a aceitação dessas ideias por anos e anos de formação de opinião impulsionada por intelectuais nas instituições culturais e educacionais ou seja querer transformar a sociedade brasileira em quatro anos numa ferrenha opositora ao socialismo que atua dentro do país há no mínimo cinco gerações é querer fazer mágica né a atuação da esquerda no Brasil começou em 1922 e eles lutaram de 1922 a 1985 para chegar ao poder e de 85 para cá eles se mantiveram no poder MDB é de esquerda PSDB é de esquerda PT é de esquerda ou seja nós já estamos aí com cinco gerações que viveram dentro de um sistema socialista e cinco gerações que cresceram dentro do sistema socialista sendo formadas nas instituições culturais e educacionais para viver socialismo simples assim e aí as pessoas acham que porque defendem economia liberal eu sou de direita porque eu não aceito a agenda doutrinária das escolas públicas eu sou de direita não não é assim que se combate a coisa combater a esquerda é um processo lento gradual e que eu vou morrer não vou ver se alguém vai conseguir derrubar a esquerda e o socialismo brasileiro mas do jeito que as pessoas pensam através da política através de ativismo através de de utilização de rede social e achando que bota um um pseudo mito presidente que se diz de direita porque é metido a carola e e não concorda com as agendas da esquerda o cara é de direita não o cara não é de direita quatro anos não se combate socialismo e não se muda uma sociedade que foi formada criada e viveu dentro de um socialismo por mais de cinco gerações mas como confrontar essas ideias a resposta está em combater a economia ruim com a boa economia e oferecer uma visão precisa da história no lugar de uma falsa retórica a economia capitalista que o nosso amigo Hayek se refere é a economia sem intervenção estatal é capitalismo puro é livre mercado puro coisa que nós não temos no Brasil então nós o primeiro antídoto contra as más ideias ou seja o socialismo seria uma boa economia que nós ainda não temos no Brasil e oferecer uma visão precisa da história no lugar de uma falsa retórica de que maneira nós vamos oferecer uma visão precisa da história se as pessoas não leem como é que nós vamos oferecer uma visão precisa da história se as pessoas só querem saber de sensacionalismo e manchete e replicação em rede social como é que nós vamos oferecer uma visão precisa da história para combater a falsa retórica da esquerda se todas as instituições culturais e educacionais estão tomadas e dominadas por elementos da esquerda difícil né complicado monte de porta fechada afinal quando se trata de história todos nós aprendemos incansavelmente na escola e praticamente em todos os outros lugares que a história do mundo nos mostra que o capitalismo e a industrialização resultam em trabalhadores explorados pobreza extrema e poluição ambiental e é somente através da intervenção e regulamentação do governo que esses problemas podem ser resolvidos uma visão mais honesta e precisa da história porém mostra que isso não é verdade na vida real capitalismo e industrialização levaram a aumentos sem precedentes no padrão e na qualidade de vida das pessoas mas onde as pessoas encontrarão essa história certamente não nas escolas nem em filmes de Hollywood e muito menos na televisão quem sabe quem sabe alguma parcela das pessoas que se acham ou que se mantém conectadas 24 horas por dia encontram canais canais na internet que são inúmeros que estão repletos de conhecimento esperando que pessoas bebam dessas fontes assim como eu estou me propondo três vezes por semana trazer uma pauta expor a pauta comentar a pauta de forma isenta só dessa maneira sem ficar acreditando de bate e pronto que eu vi o filme a notícia na tv o documentário toda a a mídia toda ela não é só canal aberto os canais fechados estão repletos de propaganda é propaganda propaganda ideológica 24 horas por dia em qualquer canal de tv os filmes estão repletos de falsas retóricas e propaganda o conhecimento bom e puro a gente só vai encontrar vasculhando a internet atrás de livros de bons artigos investigando quem são os autores os pensadores os especialistas só assim a gente vai conseguir sair dessa teia ideológica doutrinária que a esquerda montou há quase 100 anos há quase 100 anos a primeira grande ferramenta de doutrinação ideológica da esquerda foi o cinema o cinema o cinema foi a primeira grande ferramenta de massa de propaganda da esquerda de criação de falsas retóricas pega um fato romantiza adapta cria um outro cenário de fatos verídicos ninguém vai mudar uma história verídica a troca de nada quem não conta o fato como ele realmente aconteceu é porque ele tem alguma intenção por trás e isso é o que a televisão o cinema e tantos outros canais de comunicação de massa fazem há décadas com a economia o problema é semelhante o público é constantemente confrontado com a ideia de que as leis econômicas não existem e que a prosperidade econômica requer apenas a vontade de ter o comando do governo para que todos se tornem mais ricos todo mundo acha que mudando um governo ele vai ganhar mais dinheiro aqui fora ou todo mundo que entra na política vai enriquecer a política para muitos virou emprego de sonhos tem gente que vende casa carro empenha tudo para tentar uma eleição para entrar na política acreditando que a política enriquece a política teoricamente ela enriquece no momento que o próprio estado ele se autoprivilegia são muitos privilégios que os políticos dão para eles mesmos mas a a dependência da sociedade para com o governo para com o estado ultrapassou os limites da dependência nós já estamos assim num processo de que um governo tem que servir os cidadãos e nós já estamos servindo o governo há mais de duas três décadas o governo não nos serve nada ele só nos dá as migalhas as migalhas que sobram deles e nós estamos servindo ao governo então diante com esses parâmetros e com essa conjuntura a gente pode sim afirmar que o modelo socialista ele está forte enraizado e que a ditadura de esquerda ela existe ela só não existe explicitamente porque primeiro a esquerda toma conta de tudo todos os espaços são deles e aquele que chegar e dizer assim nós vivemos numa ditadura de esquerda ou este governo é de esquerda marxista eles vão dar risada e vão dizer não marxismo não existe marxismo morreu quando caiu o muro de berlim quer dizer eles eles estão no poder e eles são a maioria dentro dessa escala e quem é a maioria dentro da escala de poder dita as regras a não ser que a sociedade ela esteja de uma forma muito bem sintonizada preparada e com um pensamento um conhecimento hegemônico para confrontar o que nós não temos infelizmente enquanto essa ideia persistir sem contestação pouco poderá ser feito para promover a verdadeira prosperidade econômica e por consequente por consequência qualquer outro tipo de prosperidade e dentro desse modelo de boas ideias e más ideias eu me coloco dentro desse hall que é uma minoria uma minoria pulverizada que se dispõe a utilizar a tecnologia não para replicar sensacionalismos nem fofocas de nem fofocas palacianas e nem brigas em comissões de CPI mas me disponho através deste podcast três vezes por semana da web rádio e dos dois blogs que eu administro levar de alguma maneira ou provocar de alguma maneira que as pessoas se aproximem mais do conhecimento sólido distanciando elas das más ideias das retóricas falsas e dessa alienação tecnológica imediatista e consumista para que elas possam evoluir e quiçá um dia a gente possa confrontar o poder de igual para igual contestar o poder de igual para igual num mesmo patamar de capacidade intelectual argumentatória e etc eu além destes dois blogs web e rádio que música e informação também faz parte de um processo de educação já que a música ela também faz parte desse universo cultural das pessoas e a nossa cultura popular brasileira infelizmente está virada num lixo total e eu tento levar com cultura musical e levar um pouquinho a qualidade das pessoas culturalmente musicalmente falando além de recentemente eu ter lançado um livro de história do Brasil contando relatando analisando expondo a história do Brasil nesses mais de 500 anos de história do nosso país só dessa maneira só dessa maneira promovendo divulgando atraindo provocando reflexão provocando as pessoas mudarem seus hábitos sair do imediatismo do sensacionalismo e buscando conhecimento informação fidedigna sólida é que a gente vai poder mudar alguma coisa na nossa realidade e na vida na vida de todos nós 20 horas 48 minutos estamos estamos agora com temperatura que nós temos agora 18 graus eu vou ficando por aqui nesta noite de sábado eu retorno com o bunker podcast e uma nova pauta na terça-feira 20 horas aqui na plataforma do facebook no youtube agora também no rumble e no bunker da cultura web rádio uma ótima noite de sábado um excelente domingo a todos e até terça-feira de sábado pauta de sábado não de sábado é que